Quais as áreas de frigorífico que mais contrata, assim? Bom, não existe especificamente as áreas, né? Vamos supor. Tipo as profissões e tal. Isso. O frigorífico aqui contrata apenas para... Se você tiver cidadania europeia e fala inglês, você pode trabalhar no RH se você tiver os estudos confirmando e tal. Mas, para a maioria que todo mundo conhece, é o quê? É o Work Permit. O Work Permit nada mais é do que... Permissão de trabalho. Aprender! Não é o vício de trabalho. Eu quero água. Não é o vício de trabalho, lembra? Você levou uma aqui, né? Então, o Work Permit nada mais é, pessoal, de permissão de trabalho. Permissão de trabalho para você vir e vir trabalhar legalmente aqui na Irlanda. Como que acontece? O governo libera, todo ano, pessoal, todo ano o governo libera X vagas, entendeu? As empresas ficam em cima do governo. Ó, a gente precisa de mão de obra. Como a Irlanda não encontra mão de obra, e qualquer país que não encontrar mão de obra dentro do seu próprio país, eles precisam trazer de fora, entendeu? As empresas ficam em cima do governo. O governo vai liberar. Esse ano, só esse ano passado, 2021. Mas está em 2021 ou 2022? É, 2022 agora, né? 2022, foram 1.500 pessoas, incluindo homem e mulher, maioria homem, tá bom? Que veio, você já imaginou, 1.500 profissionais da área frigorífica, açougue, refilador, magarefe, enfim. Eu vou explicar cada uma dessas profissões para vocês, porque às vezes você não entende. 1.500 veio do Brasil para cá? Do Brasil. Olha só. 1.500 pessoas, entendeu? Como que funciona? Eu vim no meu contrato, ó, a empresa está com uma demanda lá de desossadores. Cara, a gente precisa de desossadores, tá bom? Desossadores. Aí, o que vai acontecer? O contrato, o work permit do desossador, o valor por hora é maior, tá bom? É 13,53 ou 57, Jônio? 13,56 por hora. Aí, nessa demanda aí, o que vai acontecer? Mano, você precisa ter, no mínimo, dois anos de experiência como desossador, porque não tem faqueiro, não tem o açougueiro que vai entrar ali, não. A gente precisa do desossador. Alguém que mexe, que chega o pau na linha, sabe. Entendeu? Existe essa demanda. Então, abriram 400 vagas só para essa demanda de desossadores. E tem o general employer, que é o quê? Que entra aí. O faqueiro, que é o faqueiro que limpa a carne. É o magarefe, que tira o couro, trabalha na matança, trabalha no miúdo. É o refilador, que é a mulher que limpa também. Faqueiro e refilador é a mesma coisa, mas só que em alguns estados do Brasil, um é refilador, o outro é faqueiro, entendeu? E o tal do açougueiro, que sou eu também. Aí, depois eu explico. O açougueiro, ele pode aplicar como refilador. Se ele desossa bem, se ele, sabe, porque é diferente. Se ele desossa bem, ele pode aplicar para o general employer. E chegando aqui, ele mostrar a qualidade do trabalho dele, as habilidades dele e subir para a boner. Mas isso é com o tempo. Ele pode evoluir. Mas não diretamente o açougueiro aplicar para a boner lá no Brasil, quando, sim, que as vagas é só para a boner. Boner é? É o desossador. Desossador, sim. Só que, quando abre para a employer, é general employer, o que acontece? O desossador também pode aplicar. O desossador se dá bem em qualquer uma das opções. Entendi. Sabe por quê? Porque o desossador, ele pode trabalhar de refilador também. Sabe por quê? O desossador, ele não só desossa. Para ele aprender a desossar, ele teve que começar de baixo. Entendeu? Limpar. Ele teve que aprender a linha, entendeu? Entendeu? Então, você que é desossador no Brasil, você está tranquilo. Você pode aplicar para todas as vagas quando quiser. É, porque o cara pode... O desossador pode até vir para limpar o chão, pô. Sabe por quê? Porque a empresa sabe que a hora que ela precisar um boner, a hora que ela precisar de alguém com habilidade, a gente lembra, tem um cara lá, lá na caixaria, lá no carregamento, tem um cara que sabe. A gente já pagou para ele. A gente já paga para ele para isso. Tem muito desossador que está trabalhando de refilador. Esperando a... Não, não precisa esperar. É ali o lugar dele e pronto. Se o encarregado achar que, pô, está faltando um desossador na linha, ele já sabe que o cara sabe trabalhar. Como tem também muitos açougueiros que desossam bem, muitos caras que são desossadores profissionais que não ganham como um boner. Por quê? Aplicou para o general employer e chega que ele trabalha na linha, mas a aplicação dele no Brasil foi general employer. Entendi. Esse é o bem e o mal da maldição do desossador. Por quê? Aí ele acaba ficando numa posição... Ele acaba ganhando menos, mas, pô, já que ele tem o benefício de aplicar todas as vezes, aí ele tem que decidir, eu vou para a boner ou vou para o general employer, porque eu posso cair numa mesa, eu posso cair na linha, entendeu? Entendi. E ganhar 10,80 ou esperar aí. É uma diferença entre 10,80 para 13. E eu tive os dois lados. Eu fui açougueiro no mercado, ou açougueira de mercado, que só cortava bife. Isso no Brasil. No Brasil. Só que aí, eu trabalhei um ano num frigorífico para pegar a experiência. Só que durante seis meses, eu fiquei aprendendo como desossar uma peça só. Sim. Porque eu sabia, eu precisava de um vídeo bom. Pega a visão aí. Desossador. Eu nunca fui classificado na carteira. Eu não sou o desossador na carteira. E eu vim como? Desossador. Pois é. Meu vídeo estava bom. Entendeu? Me ofereceram 10,80. Aí eu ofereceram 13. Aí eu falei, aí, aí é que está. Pronto. Aconteceu. É um erro de muitos tentar aplicar, tentar aplicar, 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 vários formulários e chega na hora que dá aquele rolo do caramba. Às vezes o cara aplicou para várias empresas. Entendeu? Teve caso que o cara aceitou, tipo, tem a Dalmits, tem a Kepak, tem a IBP. São as maiores empresas aqui. O cara aplicou para as três. Aí o recrutador liga para ele e ele aceitou para as três também. Poxa, gente. Aí sabe o que acontece? Ele pode aceitar, beleza, sem problema. Vai chegar no governo, o governo fala, não, já deu divergência aqui, sei lá, está cortado, porque ele aceitou para as três, não tem como aplicar. Então o cara tem que saber, pode aplicar para todas. Se tiver 50 empresas querendo, você pode aplicar para todas, mas na hora que você for selecionado e ligar para você, você tem que decidir. Tem que aceitar. Você casa com uma ou com outra, é casamento, entendeu? Vou com você, vou marcar um por mim, porque a empresa vai pagar 1.500 euros do seu visto, vai pagar o seu voo, vai pagar dois meses de aluguel. Para você que não sabe, está no meu canal aí várias provas aí dos novatos, do pessoal de casa, como que funciona o processo todinho. se você está vendo esse vídeo hoje. E é assim que funciona, cara. A empresa ainda está pagando o aluguel, ainda está pagando a passagem. Tá. Que nem, vai chegar seis segunda-feira. Eu já fui ontem à noite, eu fui lá na casa, ver como que estava. Falando nisso, tem que lembrar que tem que ir na Dunes. Minha mulher está quase dormindo ali, olha a cara dela. Eu vou, eu vejo a casa. Tinha lá, tem lá o dredom, eu tenho que comprar panela. Por que? O pessoal, a casa vai ter que estar, mano, o que eu faço é o que eu não achei aqui pra nós. A gente ficou rodado, cara, quando eu cheguei aqui. Era nós, seis, né, Jonathan? O Jonathan chegou comigo, mano, perdidinho. Eu morei em Portugal um tempo, mas aqui é outro país, toda vez que você muda pra um novo país é diferente, você não entende. Então eu fiquei rodado. Então foi por isso que eu tomei a decisão de ajudar e dar assistência pra todo brasileiro que chega aqui na cidade de Clones. Ou, também, algum tipo de informação sobre documentos, sobre como, sabe, em outras cidades, se for da mesma empresa, informação sobre vaga, sobre, enfim, no geral, entendeu? É isso que acontece. Então é uma das, é uma das áreas, assim, de mais demanda, né? E principalmente, assim, é uma área que, mesmo o cara não tendo uma faculdade, ele consegue um visto de trabalho na Irlanda, né? Cara, esse dia, mano, o cara não, o cara não precisa nem saber ler. Você acredita nisso? Eu conheço. É, o cara não sabe ler. O cara só viveu a vida trabalhando no frigorífico. Eu conheço gente que não sabe ler, não sabe escrever. Mas aí fez o vídeo bonitinho? Arrumou alguém pra fazer o vídeo. O cara não precisa, o cara não vem aqui pra dar aula nem pra ler nada. Ele vem aqui, ele sabe o que tem que fazer? Você tem que ter na sua carteira ali, sua experiência, e mostrar seu vídeo com habilidade. Entendeu? Mas aí, o cara, e muitos acham que por tempo de trabalho, porque ele é o... Ah, eu sou... Existe um... No frigorífico, eu vou te explicar, existe um... Capacete preto? Quando você é capacete preto, quando você entra dentro do frigorífico, no Brasil, e você vê um cara com capacete preto, aquele cara é o pica. É a hierarquia do frigorífico. Oxe, ele é o cara que corta o cara que o encarregado idolata aquele cara, o cara do ossinho branco, o cara... Eu não tinha capacete preto. Aí eu fico me perguntando. Sabe, eu sou capacete preto, mas chega na hora do formulário, o cara faz tudo errado. Não sabe fazer o vídeo, não sabe preencher, não sabe colocar a informação. Não se trata de ser o melhor. Entendeu? Tem que saber fazer. 80% é como você vender. É a mesma coisa. Quando você aplica, você precisa preencher um formulário ali, vender as suas habilidades, as suas, sabe, as suas características ali, o que você é, como que você se porta no trabalho, em equipe. O cara, às vezes o cara, um exemplo, o cara pergunta sua profissão, o cara vai, desossador. Aí embaixo, assim, do formulário, tá preenchido assim, me conta o que você fazia. Aí o cara fala assim, desossador de dianteiro. Dianteiro é a parte da frente, é a traseira. Aí o cara não coloca mais nenhum detalhe, né, mano? Aí o cara... Não vende bem ali o que o cara fazia. Eu sou desossador. Eu desossava 10 vacas por minuto. Isso mesmo. Não, mas fazer, né? Botar... Não, mas é isso mesmo. Mostrar, ó. E outra, pra trabalhar em equipe, tô aberto a trabalhar em qualquer área da empresa. A hora que me precisar, fazer um overtime. É... Sou legal pra, sabe, novas... Novas funções. Trabalhei tanto tempo em equipe. Já fui um líder, sabe? Tô apto pra aprender o inglês, pra absorver conhecimento. Mano, coloca. Porque ali que vai... O cara, o recrutador, tá olhando... Aí viu o seu... É... Aí o cara desossava a paleta, eu desossava o pescoço, eu limpava, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Então, quando tinha tempo, eu ajudava... Aí o cara falou, é desse que eu tô precisando. Entendeu? Faz a diferença quando você vende ali, você... Você é vitrine ali, o formulário... Ah, é só um formulário, só pra ele saber que... Não, mano. Ali é um currículo, pô. O formulário é um currículo, ali você vai vender. Se você quer fazer a diferença, você tem que saber fazer.